Música Família, mais um dia aí de Vice Online aqui nesse canal Então na moral, já chega aí deixando aquele likezão Desce a camassada de pau aí no like E vem comigo porque hoje o jogo já começa recheado em novidade, mano Ganhamos três kit médico aqui, pelo menos kit médico tá bom porque Porque rapaz, o que eu tô tomando de camassada de pau, taco de beisebol Terceiro dia eu ganho um taco de beisebol Cara, como é que eu ganho um revólver na cinta aí? Eu tô querendo andar com o revólver na cinta que a piazada tá mexendo com o Cristiano Armado aqui, meu irmão Isso aqui tá virando o saco de pancada da galera Eu não estou suportando mais Cara, eu tô level 6 já, meu irmão Nossa, chegou 88 solicitações de amizade aqui, rapaziada Olha o Paulão, chegou o Paulão, Miguel, o Eric, o Vitão Mas se quiser mandar convite aí pro Cristiano Armado, vai mandando Pô, e é jaquetão de motoca, rapaz, de motoboy Vou assistir duas propagandas aqui, já vamos pegar Eita, o que é isso? Calma Rapaziada, ganhou uma jaquetão de motoca aqui, meu irmão Nossa, agora tamo uma jaqueta, pelo menos Vê que consigo uma calçada aqui, uma calça pro meu nosso personagem, velho Não, calção de capoeirista é que toma Nossa, tamo no hype, tamo, esquece, filhão Esquece, estouramos, pai Esquece, estouramos O que é isso? Dá pra pegar uma arma, menor? Não quero não, quero não O que é isso, menor? Só de assistir propaganda você pode ganhar uma arma É por isso que a taxa de criminalidade dentro do jogo lá no mapa É toda hora uma criança com arma de Nerf na mão, tipo pipocando, meu irmão Que bagulho tá de graça Ah, meu Deus, pegamos o pistolão agora, filhote Mexe Eu fiz duas gameplays desse jogo, era um puro saco de pancada Agora, ai meu Deus do céu Cristiano Armado agora tá armado, realmente tá armado Antes era piada por causa da cueca dele que tava um pouco ali, né, com aquela espessura Mas agora realmente o homem tá armado O homem já chega com... Eita, irmão, e lá vem, ó Mano, eu acabei de entrar, é 10 segundos, meu irmão O cara já chega aqui, ó Ah lá, já tem um cara de... O cara nem... O cara não não podia, cara Calma que agora o pai... Se quer brigar, então vamos brigar Quer brigar, então vamos brigar Toma essa Ah, libera a Daniel Gato Ai, ai, ai Cor, 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 cor Parou de mirar, parou de mirar Cadê o Rollos? Cadê o Rollos? Baixou, move, move, move Ah, que isso, cara Pô, tic-hack, meu irmão Esse servidor tá um pouco desorganizado, né, cara Devia ter um modo aí pra você não poder trocar Poder ficar de boa Cara, vou meter logo uma voz de assalto aqui, meu irmão Meter logo uma voz de assalto aqui Que o negócio vai ser louco Tem alguém nesse golfe aqui? Ixi, eu tiro a vida, miséria Ele tá trupecando sozinho, meu irmão Ele tá com as pernas na bamba Vou pegar meu carrinho aqui, meu irmão Pegar um carrinho mais barato que agora Cadê? Foi esse cara aqui que me apagou? Pois agora então ele vai ver, rapaz Meu bom Ô, chefe da Turquia Nossa, tem um helicóptero aqui em cima, cara Meu irmão, tem um helicóptero ali, cara Ô, meu bom Tá me ouvindo? Que isso, cara? Você tá no meu carro aí, cara? Ô, ô Meu Deus, cara Você tá sentado com um fuzil do meu lado, cara Ô, desce do meu carro, na boa Não te dei autorização pra você entrar no meu carro, não Desce do meu carro Ah, você não vai descer, é? Tá achando que tem algum palhaço aqui? Você não vai descer? Você tá achando que tem algum palhaço aqui, né? Você tá achando que tem algum palhaço aqui? Você tá achando que aqui tem palha... Tá achando que aqui tem palhaço, é? Meu Deus Ô, mas receba aí, rapaz Isso aqui é pra você aprender a respeitar o Cristiano Armado agora Acabou o Cristiano Armado sendo saco de pancada aqui nessa cidade, meu irmão Começou o novo reinado do Cristiano Armado agora, meu irmão Ô, meu bom Tá me ouvindo? Acabou o fleço, mulher Meu Deus Ah, vem a gang do Parangolé aqui Mão na cabeça, perdeu Passa tudo que você tem aí Mão na cabeça, perdeu tudo, cara Mão na cabeça, cara Isso aqui, só eu não tô de brincadeira, não Perdi, perdi, perdi Bota essa mão na cabeça aí, meu irmão Bota essa mão na cabeça, no 3 1, 2, 3 Bora! Oi, oi Pode deixar Você achou que era brincadeira, rapaz? Tem algum maluco aqui? O RP do Rafão é só ficar de maluco aqui atirando em todo mundo, cara Filho! Eu achei que era um gnomo, cara Olha o teu tamanho, velho Você tava pequenininho Seguinte, meu irmão Arruma tudo que a gente vai pra uma corrida agora Arruma tudo Pega tantas cordas de cueca, vambora A gente vai pra uma corrida Você tá agora com o Cristian Ih, irmão, tá dando um tiro aqui na frente, cara Vai lá, vai lá, vai lá Meu Deus, e tiro, 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 velho Tiro, velho Vem, Berg, vem, Berg Ruxou a 12, cadê? Oi! Tá na dor, tá na dor Ruxou a Lica 12, pô! O Vitão me matou, meu irmão É o Vitão, meu irmão Que isso, Vitão, sai fora, cara Meu irmão, os caras aqui, ó É absurdo É toda hora maluco atirando na rua, cara Toma, headshot Ai, rapaz Cadê? Cadê o headshot? Vamos, vou ter que baixar um emulador melhor pra jogar isso aqui, meu irmão Não tô conseguindo subir capa, não Pega o capa, pega o capa Tá em cima, tá em cima da moreta Olha lá, chefe da Turquia Bora, bora, bora Me bota na Turquia Me bota, me bota na Turquia Bora Entra, entra, dentro do carro Seu seu pai Entra, dentro do carro Seu seu pai Entra, dentro do carro Seu seu pai Meu carro Furaram o pneu do meu carro aqui, cara É, só bagunça Ali meu carro, meu carro, meu carro, meu carro Você tem de carro? Meu Deus, é todo dia Peraí, 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 peraí Rapaziada, eu vou organizar aqui uma super corrida valendo uma cueca box autografada do Cristiano Armado Que isso, cara Não atira não, cara Dá nele, dá nele Ah, furaram o meu pneu aqui, cara Pô Só tem maluco aqui, velho Impressionante como eu Toda hora só tem maluco, cara Ele tá maluco Tá tendo corrida aqui Não vai na corrida, pô Bora entrar na corrida aí Joga o carro na corrida, pô Bora, bora, bora Meu irmão do Celta Mano, o problema é que arrancaram a calota do meu carro Eu vou correr com o carro Meu irmão, não tá virando Não tá virando Os caras já arrebentaram o pneu Vai ter que voltar aí Tem que voltar aí Tem que pegar o kit de reparo aqui, ó Arrancaram o pneu do meu palho, pô Arruma aí, arruma aí Na moral, arrancaram o pneu Deixaram só a calota do negócio aqui Olha o cara de Ferrari ali, velho Mano, tô de saco cheio já Deixa eu ambientar esse cara aí Pera aí, pera aí, pera aí Vem, 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 vem Ei, ei, ei Bora, 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 King Bora, King, sai Bora, cama, King, sai Bora lá, um rastinho lá no negócio Na pista lá, pô Nossa, tem uns carro Pra alugar aqui, mano Uns carro mais Mas não, não, vai com o que tem, mano Bora E lá vem Começou a corrida Ei, dá o pai no volante Deixa o pai no volante Desce aí, desce aí Deixa o pai no bolero Toma O drift do Corsa Toma, rapaz Toma, pega o drift Que cara chato, velho Vou embora Se ele é pano de chão Vem aqui fora, então Vem o pano de chão Que eu vou largar a toalha molhada Na cara dele Manda ele vir aqui fora Que eu vou largar a toalha molhada dele Nossa, agora que eu vou largar um É o Ravão aí, é Vamos aí É o Ravão aí Melhor que tu não te farei o soco, pai Só vem Só vem Uma troca É o Ravão aí Ainda vim no soco contra tu Bora ali Então, X1zinho Bora, X1zinho na calçada ali Ô, Mano Max Bora, Mano Max X1zinho na calçada lá, pô Arrebenta, arrebenta Arrebenta Que cara chato Ele já furou meu pneu Umas três vezes, cara Ô, ô Tu é o Ravão? Eita, quem que é você Que tá do meu lado? Ué, ué Eu sou o cara mais cedo Que tu me assaltou E me matou, hein Eu não te matei, cara Oi, oi Tá lá, tá lá, tá lá Tá lá o menino Você me matou, cara Fata de novo, não, cara Calma, que eu tenho uma missão Que isso, que susto Você tá com uma voz De assombração Do lado da gente Tá ali, tá ali Tá ali, safado Espera aí, que eu vou matar Esse safado agora Ó o pano de chão aqui, moleque Ó o pano de chão aqui, moleque Como você vai ver O pano de chão aí, moleque? Pó, capoca o carro dele Toma aí o pano de chão, seu lixo Vem o pano de chão aí, seu lixo Fala Fala que toca no X1, meu Meu cria Vixão Estouraram tudo E é isso Acabou por aí Mano, eu sinceramente Não sei se eu vou continuar Gravando esse jogo Porque, mano Não tô achando nada pra fazer Além de ficar Arrumando briga Toda hora de camassar De pau na rua aí E tiro E gente, atirando pra tudo que é lado Falta um pouco de civilização Aqui nesse servidor Mas é isso Cristiano Armado está farto Tô indo nessa Valeu E assim, atirando pra tudo que é lado